Puta que bairro vai tomar na ponta de tomate Não, 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 todo mundo Ah! Toda a minha corda pra vida prestar atenção que já chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Combo a groupa dessa amiga Tapa, tapa, tapa na xerêna Tapa, tapa na xerêna Combo a groupa dessa amiga Que é putaria 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 Piroca nela Piroca nela Piroca nela Taca, taca a piroca por baixo Manda ela sentar por cima Taca a piroca por baixo Manda ela sentar por cima A partir de agora Com a comodeza amiga porque hoje tá pro crime Com a comodeza amiga porque hoje tá pro crime Ovinho interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar maconha, segura no meu malote Vai fumar maconha, segura no meu malote Muito louco de maconha, muito louco de balinha Muito louco de balinha, nós toca, toca, toca Taca sem camisinha, nós toca, toca, toca Vai desce, vai desce, desce Desce com a jerequinha, vai sobe, vai sobe, sobe Sobe com a jerequinha, nós toca, toca, toca Taca sem camisinha, nós toca, toca, toca Taca sem camisinha, vamos com a comodeza amiga As novinhas aqui do baile já tá pronta pra me dar O novinha aqui do baile hoje eu vou te comer em pé Ela senta na piroca e ainda começa a rir A novinha aqui do baile senta na pica sem dó A novinha de hoje em dia só tá sentando com o cu Senta logo na piroca que eu tô cheio de tesão O novinha acorda pra vida prestar atenção que já chegou a hora Chegou a hora, chegou a hora, vou contra vocês amiga Com outras amigas Tem putaria, tem putaria, tem putaria Piroca nela, piroca nela, piroca nela Taca a piroca por baixo, manda ela sentar por cima Taca a piroca por baixo, manda ela sentar por cima A paz, 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 a paz Com outras amigas, porque hoje tá pro crime Com outras amigas, porque hoje tá pro crime Louvinho interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar maconha, segura no meu malote Vai fumar maconha, segura no meu malote Muito louco de maconha, muito louco de balinha Muito louco de balinha, nós taca, 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 taca Taca sem camisinha, nós taca, taca, taca Taca sem camisinha, vai desce, vai desce, desce Desce com a xerequinha, vai sobe, vai sobe, sobe Sobe com a xerequinha, nós taca, 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 taca Taca sem camisinha, nós taca, 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 taca Taca sem camisinha, vai desce, amiga As novinha aqui do bairro já tá pronta pra me dar Ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé A novinha aqui do baile senta na pica sem dó A novinha de hoje em dia só tá sentando com o cu Senta logo na piroca que eu tô cheio de tesão